Fala família, tudo bom? Pois é, zeramos o mercado de motos no Brasil Zeramos tudo no mundo, é global Zeramos a vida Então a partir de 2020, zerou E a partir de 2020, a gente tem que olhar pro presente Eu acho que a gente ficar olhando pro retrovisor Ou pensar demais no futuro, vai fazer muito mal pra gente Tem um ditado aqui, que eu coloquei no meu Instagram hoje Que diz aqui o seguinte Duas coisas que atrapalham a vida de uma pessoa são As lembranças do passado e as expectativas do futuro É bem isso que a gente tem que fazer Viver o presente Claro que a gente tem que preparar, guardar Como o esquilo faz, que ele guarda as nozes lá pro inverno Pensando no futuro Mas um futuro muito próximo Vamos chamar um futuro presente aí Um futuro bem perto Mas não pensem demais Não avancem demais Porque isso causa aflição Ansiedade Isso atrapalha a vida da gente O que isso tem a ver com o mercado? Vou dar alguns exemplos Meu querido amigo Claudio Marcolin Em conversa hoje comigo Ele me mostrou o lançamento da NMAX Uma nova NMAX Que foi lançada Eu não sei se já foi lançada ou ainda será lançada Confesso Mas ele me mostrou um vídeo falando que o motor É um motor de 155 cm³ de cilindrada O mesmo motor da MT15 que vocês viram nesse vídeo aqui Motor com tecnologia VVA Excelente Comando variável de válvulas Entrega torque, potência Com equilíbrio de consumo de combustível É uma excelente motocicleta Essa nova NMAX Com chave de presença Painel digital O layout do design Um pouquinho diferente Mas com muitas vantagens Comparadas a NMAX Que nós compramos E que é vendida Aqui no Brasil Pelo picolé de chuchu E aí o Claudio Ele perguntou pra mim assim E aí, tio Chico O que você acha? Será que vai ser Vem pra cá pro Brasil? Vai ser vendida aqui no Brasil? E aí, o detalhe O grande detalhe da pergunta dele Não foi nem essa questão Se ela vem agora ou não Mas ele imagina que a Yamaha Podia trazer essa versão Pra ser vendida Como a versão premium Da NMAX Esse foi o ponto principal Será que a Yamaha Traz essa moto Pra ser vendida como premium? E eu disse não Fora de questão Primeiro porque a Yamaha Não tem fôlego E ela não tem nenhum perfil De trazer tantas De diversificar tanto assim O seu line-up de motocicletas Sendo que vocês sabem Vocês que me acompanham aqui Sabem que o picolé de chuchu É extremamente conservador O picolé de chuchu Brasil Do mundo não Porque eles lançam Bastante motocicletas na Europa Principalmente na Ásia Porque lá O mercado É muito focado Nas motos De baixa cilindrada Existe um mercado E além do mercado Tá bem aquecido E aí Lembrem-se Sem olhar pro retrovisor 2020 tudo mudou Já já eu falo sobre isso Mas antes de 2020 Esse mercado Ele era muito profícuo Tinha Muita movimentação De motos De 150 125 Porque o mercado E alguns países Da Ásia Eles beneficiam Com baixos impostos Algumas motocicletas De cilindradas específicas Assim como na Europa Quem tem carta de carro Pode dirigir motos Até 125 cilindradas E aí vai Existem vários benefícios Para motocicletas De baixa cilindrada Em alguns países O que não se aplica Aqui no Brasil Então O Picolé Chuchu Brasil É bastante conservador Em muitas E muitas Questões Principalmente Quando a gente fala De trazer motocicletas De fora Trazer Diversificar o line-up Então Esqueçam isso galera Eu acho que Agora A gente vai Zerar tudo Zerou 2020 A gente vai começar Do zero E aí por que eu falei Da gente viver o presente Porque a gente tem que saber O que nós temos hoje no Brasil O que a gente tem hoje A gente tem esse line-up O que nós temos De perspectiva de lançamentos É o que tanto O Picolé Chuchu A Honda E as outras marcas Eu vou ser binário Nessa hora Eu vou falar das duas principais Mas Tanto a Honda Quanto a Yamaha O que elas prometeram De trazer para cá Claro que existem Outros lançamentos Que foram prometidos Para 2020 Alguns Serão sim Cumpridos Mas eu acho que Vão demorar um pouquinho mais Alguns meses De adiamento Por causa da crise Quarentena Tudo mais E outros serão adiados Por um ano Ou dois A exemplo Da Versys X 400 Aí eu vou falar Da Tartaruga Ninja Kawasaki Minha querida Kawasaki O mestre Splinter Conversou comigo Que é o meu informante Lá na Kawasaki E nós conversamos bastante E eu já vou dar Aqui a ideia para vocês Existe aí Uma diferença de lançamento Entre uma versão e outra Por exemplo Lançaram a Z400 E ele me deixou claro Existe aí Um hiato De dois anos Para ser lançada Uma versão A exemplo Da Versys X 400 Então eu tinha esperança Que a Versys X 400 Fosse lançada No ano passado Ou em 2020 Não ia rolar O mestre Splinter Deixou bem claro Que a Versys X 400 Seria lançada Dois anos depois A Z400 Em teoria A Versys X 400 Seria lançada Em 2021 Mas o que acontece Pessoal 2020 é um ano perdido Acabou Zerou Esse ano Não vale mais Então o que acontece O que seria lançado Em 2021 Pode ser lançado Em 2022 Ou 2023 Vai depender Muito do mercado A crise global Será E já está instalada Então a gente não sabe Como será A reação dos mercados Inclusive o mercado brasileiro Que é o foco Do que a gente está falando Aqui na vinda A exemplo Da Versys X 400 Então é o seguinte pessoal A partir de agora A gente tem que pensar No que nós podemos fazer Para melhorar o mercado E o que a gente pode fazer Também Para você Que quer comprar uma motocicleta Para você que pensa Em trocar de moto Para você que tem grana E aí eu vou dizer E vou separar Algumas situações Primeiro O consumo consciente Quero deixar bem claro aqui Você Que não tem condições Você que depende De um emprego E que o seu emprego Está em risco Sob risco Por causa da crise Não é o momento De consumir Não é o momento De se enfiar em dívida Não é o momento De gastar É o momento De fazer o papel do esquilo De guardar E de segurar as pontas Se você tem uma motocicleta Você está aí Perigando no teu emprego Perdeu emprego Ou a sua renda É completamente Voltada Para E afetada Pela crise Cara Não faz isso Não compra nada Não compra nada Se você tem um capacete velhinho Uma jaqueta Uma luva Uma moto E atendem Segura as pontas Aguenta firme Porque a chuva vai passar Mas agora não é o momento De consumir Ok? Consumo consciente E o meu papel aqui Nesse canal E fazendo o conteúdo E mesmo divulgando Os meus patrocinadores E independente disso É divulgar o consumo consciente Fazer com que você Que não tem condição Não caia No financiamento No empréstimo Ou uma dívida Sem motivo E que vai prejudicar Você e a sua família Ok? Esse é o primeiro ponto Agora ponto 2 Para quem tem condição Quem tem uma grana guardada Quem está no consórcio Quem tem uma moto Que consegue vender E juntar mais grana Para pegar uma moto zero Já tinha planos para isso Já estava com a grana guardada E aí veio a crise E aí da crise Aparecem Surgem Grandes oportunidades Tá? E aí no fim Eu vou dar um recado Para esses dois Essas duas situações também Você que tinha uma grana guardada Pode ter certeza Depois da quarentena Depois dessa crise toda Quer dizer Depois da quarentena Porque a crise virá aí Pior Você vai ter Uma grande oportunidade De comprar uma motocicleta De comprar um capacete novo Uma jaqueta EPIs em geral E acessórios Com descontos Com preço baixo E aí as montadoras Com certeza Elas exigirão do governo Aí uma diminuição de impostos Sei lá Zerar o IPI Alguma coisa Os bancos vão tentar injetar Mais crédito no mercado Para poder girar Galera É uma questão de sobrevivência Da economia Não tem para onde correr Essas empresas Elas vão ter que baixar o preço Os bancos vão ter que injetar crédito Vão ter que botar o fluxo De dinheiro para voltar Porque senão Vai ser uma situação catastrófica E isso não vai acontecer Até porque Os bancos Que faturaram muito Muito mesmo Precisam se movimentar O governo precisa fazer Com que tudo movimente E a indústria Precisa liberar Essa demanda reprimida Então fato Você que tem condição E que não se adequa Nesse primeiro grupo Que eu falei Você vai ter uma grande oportunidade De comprar Equipamentos EPIs E motocicletas Com desconto Ou facilidade de pagamento Por fim pessoal Eu quero deixar uma mensagem De crises Surgem grandes oportunidades Você que perdeu o emprego Você que está perigando Perder o emprego Você que não tem sustento Por causa dessa crise toda Porque é profissional É autônomo É o momento de você rever Rever sua vida Rever seus negócios Rever a forma Como você está Ganhando seu dinheiro Repensar Sem olhar para o retrovisor E não sofrendo a aflição De pensar demais no futuro Viver o presente E aí Eu acho que é a oportunidade De você repensar O seu modelo de negócio Se você tem alguma habilidade Que você lá atrás Tinha E você não aplicou Talvez seja o momento De você voltar A aplicar essa habilidade Seja em construção civil Seja cozinhando Seja fazendo alguma Manufatura Seja fazendo artesanato Galera Eu estou dando exemplos aqui Mas é o momento de Todo mundo se renovar E aí eu não estou falando Só Brasil não É global A crise Ela vai se aplicar A todos Países ricos Países pobres Pessoas que tem dinheiro Pessoas que não tem dinheiro Vamos imaginar Toda essa cadeia Como uma cascata Aquela cascata de champanhe Sabe De taças O cara que está lá no topo Ganhando dinheiro O dinheiro que ele ganha Vai ser reduzido Proporcionalmente Claro Mas ele vai perder dinheiro Porque a galera Que vai consumir Que está na base Ela vai deixar de consumir Então o cara lá em cima Ele vai ter que aplicar As reservas dele Para aumentar o fluxo Para ele poder ganhar O dinheiro dele E aí vai galera Então vamos pensar Está todo mundo no barco Quem tem muito dinheiro Vai ter que também Se renovar Mudar a forma de negócio Para poder Ganhar menos E fazer o seu negócio Voltar a funcionar E aí vem As indústrias As fábricas As grandes empresas Todas terão Que se adequar Todo mundo Vai ter que abrir mão De alguma coisa E você que está lá na base Você que é Proletário mesmo Que precisa dessa grana Que tem a necessidade De Que é autônomo Ou que é funcionário De carteira assinada Você também vai ter Que trabalhar dobrado Você tem que pensar nisso E colocar mais A disposição Da empresa Que você trabalha Você sendo autônomo Você vai ter que Repensar seu negócio Você vai ter que fazer Realmente E se desdobrar E aí eu peço Vamos pensar No presente Galera Não adianta a gente Sofrer a aflição Do futuro E olhar para o retrovisor Lembrando de como Nós estávamos Todos nós Podemos sofrer O baque Dessa crise Tá bom Mas com Muita tranquilidade Pé no chão E vamos pensar assim Em retomar Nossa economia O meu papel aqui É fazer com que a gente Continue seguindo O fluxo econômico Girando aí Sejam as perspectivas De compra de novas motocicletas Ou de motos usadas A gente pensando Qual a melhor moto Para a gente poder Tanto eu indicar Para vocês Quanto vocês Fazerem um bom negócio Mas de forma Consciente Tá bom Zerou galera A vida zerou Um beijo E até amanhã Tchau Tchau Tchau